Capoeira 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 é dança, é luta, é guerra Eu estou sempre preparado, eu sou do amor Mas se você é preparado para a guerra também, a gente está preparado aí Capoeira está nesse jeito, entendeu? E aí, Cuca E aí, brother Essa aqui é a comunidade Cosme de Farias Por onde eu vivo Aqui tem tudo, aqui tem muita capoeira Aqui tem música, aqui tem rap, tem hip hop Tem malandro também, mas aí tem que ser capoeira Para poder voltar no meio, tem que ter os ligados, né? Sempre está na esquiva, aí está esperto E aí é isso, é andar pela comunidade, falar com a galera E aí ensina o capoeira hoje é tudo Muito projeto social, ensino para bacana também Filipe, está voltando demais, Filipe Você, aé Bora, meu filho, está na fila, meu filho No final, atrás da fila, olhando aí, ó Vamos lá, boda, volta para a terra É paralelo, cara, se me enfeite para o pai, vai lá Isso, de novo Uma coisa mais coletiva é isso É dar continuidade, é o que eu aprendi com a capoeira E devolver de volta para a comunidade, entendeu? Fazer com que, de repente, eu tenho um trabalho social 40, 50 crianças De repente, salvasse cinco Não ter envolvimento com droga Não estar misturado em coisa errada Então a ideia do capoeirista do dia a dia É que cada dia a gente pense em coisa melhor para todo mundo A gente está sempre pensando junto, né? Nós estamos aqui no Forte da Capoeira Em Salvador Para fazer um torneio de capoeira E como é que vai funcionar esse torneio? Qual é a essência desse torneio? Vai pontuar o jogo, tá? A harmonia do jogo Com a cadência do jogo Quem recebe a pontuação é a dupla Depois, esses pontos vão sendo individualizados Para cada competidor, competidor O vencedor ou a vencedora Vão ser os capoeiristas Que conseguirem passar por essas fases todas Com harmonia nos jogos E no final, mostra a sua melhor destreza Bom,边 faltem todos O segurança da Capoeira Vão ser os capoeiristas É o territorio de… Com a cadência do jogo Com toda essa dimensão da capoeira, as vertentes de capoeira que tem hoje em dia, a gente está fazendo um torneio hoje, mas o fator mais importante hoje é a confraternização. Porque a gente tem que fazer uma distinção entre o que é capoeira e o que é o capoeirista. Capoeirista, rapaz, não é só você aplicar os movimentos. Eu entro num restaurante, eu tenho que sentar numa mesa que seja de coxa pra parede. Eu não dobro em esquina. Às vezes eu vou com a minha mulher aqui, eu abro assim, ela tá maluco? Mais ou menos. Aí, pra poder ver quem é que vem na esquina, porque ele falava... Então, a sociedade reage diferente ao capoeirista. O capoeirista tem uma maneira especial de ser. É uma luta totalmente democrática. Por exemplo, quando eu entro numa roda que eu baixo no pé do Berimbau, eu não pergunto àquela pessoa que tá do lado se ele é dentista, se ele é médico advogado, se ele é um marginal. Não pergunto. Não interessa isso. Qual é a religião dele? Não interessa. Naquele momento ali, ele é apenas um capoeirista como eu. Como aqui passa gente do mundo inteiro, fica muito claro que no momento que você tá dentro de uma roda de capoeira, você esquece se você é branco, se você é preto, se você é pobre. E aqui nessa casa vem toda a capoeira do mundo inteiro. Gente de todo o canto do Japão, da Alemanha, da Itália, da América do Norte, central. E todo mundo aqui se sente como gente, se sente como capoeira. Isso é muito legal pra nós. Antes da roda dizer eu sou bom, eu... Não, isso não existe. O departamento do capoeirista é na roda. O mestre Bimba, eu tenho o maior orgulho de ser filho dele, tanto de sangue como de capoeira. Meu pai teve milhares e milhares de alunos e se espalharam pelo mundo afora. O mestre Bimba é uma das grandes figuras folclóricas, uma das grandes figuras da raça negro aqui na Bahia. O que ele dizia pra mim era o que era certo, eu não quero a lei, eu não quero que valia. O mestre Bimba dizia lá, pulo de cabeça na parede e a gente pulava. Sem reclamar, sem nada. Ele ensinava a gente não só a jogar, mas ele ensinava a gente a respeitar, ele ensinava a gente os nossos limites, ele ensinava a gente a ser capoeira. O mestre Bimba dizia lá, pulo de cabeça na parede e a gente a ser capoeira. O meu corpo não tem brilho, só tem marca de chicó. Eu vou jogar capoeira só a Deus, eu peço só. Eu vou jogar capoeira só a Deus, eu peço só a Deus, eu peço só a Deus, eu peço só a Deus. Meu nome é Felipe Santiago, conhecido e tratado na capoeira como mestre Felipe. Sou o mais velho da cidade, que estou ainda na Temuvia, né? O filho quando pedia ao pai, meu pai bota na capoeira. É o que menino? Você está ficando doido, é? Capoeira é coisa de vagabundo, coisa de moleque, coisa de malandro. Esse é o toque da cavalaria. Quando a polícia chegava, ele tocava para lá e abria. Então aí ele largava o berimbau, escondia o berimbau, bem escondido. Pegava os tambores e começava fazendo samba. A polícia quando chegava, via ele fazendo samba, corria, olhava, não via nada e ia embora. Ele tornava o berimbau e começava a capoeira de novo. Você era preso jogando capoeira, você ia para Fernando de Noronha, pegava de seis meses, só por estar jogando capoeira, não precisava estar brigando nem nada. A lei dizia fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade corporal, conhecido como capoeiragem, aipena, papapá, dos vadios e capoeiras. O nome do artigo. A capoeira foi proibida no Brasil por lei de 1890 a 1937. Os jornais do começo do século XX, porém, fizeram campanha com humor para ela substituir o jiu-jitsu nas aulas de defesa pessoal na Marinha Brasileira. A capoeira resistiu. Na década de 50, o mestre Bimba chegou a fazer uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas, que teria dito que a capoeira é um esporte verdadeiramente nacional. Capoeira sempre será um símbolo de resistência, porque sempre alguém está querendo controlar ela de alguma forma. A capoeira se cresceu com a U.S. A capoeira está um esporte verdadeira de uma empresa pessoal na Marinha Brasileira, onde safe notificate à hu formerly de 10 pessoas no Brasil. Aplausos Tem pessoas que pensam que capoeira é só brincadeira, mas não é só brincadeira. Capoeira luta, é defesa e é ataque. Porque dentro da capoeira tem o gingado, que é a dança da capoeira. É a base principal pra um capoeira aprender a gingar. Do gingado nascem os golpes. E esses golpes, tem um golpe até fatal, que a pessoa até morre. Sempre foi luta de defesa pessoal. Depois, com a folclorização da Bahia, por exemplo, a capoeira se folclorizou muito. Passou a se dar mais valor às pantomimas, quer dizer, àquela articulação toda do jogo. Porque não havia mais necessidade de se utilizar ela como arma de defesa, né? Tinha estados, como Brasília, os caras eram bombados e muita porrada. Hoje em dia, eles começaram a se respeitar dentro da roda. Fora da roda também não existe mais porrada. Porque antigamente existia porrada fora da roda. De grupos, de maltas, de gangues. As malta eram grupos de capoeiristas que se davam nomes, né? O que hoje chamamos de grupo de capoeira, eles chamavam de maltas. Os gaiamuns e os nagôs, eles dividiam a cidade em dois e ali eles mandavam e faliam o que eles queriam. Em Pernambuco tinha os bravos, que saiam com os cacetes na mão, batendo em todo mundo na frente das bandas. E isso era um desordem total. A literatura brasileira está cheia desses episódios de desordem feito por capoeiristas, né? Quer dizer, quem está mandando o cara quebrar o outro, né? Passa, quebra, 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 vou bater, para quem vai bater no carro, o cara cair. Que negócio danado, né? Mas é assim mesmo, capoeira é coisa gostosa, mas tem essas horas de perseguição. É aquela coisa, a capoeira pergunta e resposta Se a pergunta for tranquila, a gente responde com tranquilidade Se a pergunta for tensa, provavelmente vai voltar a resposta com mais intensidade na coisa A gente está sempre preparado, então a gente com medo A gente pede adeus, pede os orixás, pede tudo para abençoar a gente A gente vai lá, joga do jeito que a gente funciona Uma roda de capoeira, ela é composta com três berimbais, dois pandeiros, um atabaque A música é um incentivo para a capoeira e uma harmonia gostosa Eu já fazia berimbau no interior, mas eu fazia um berimbau com qualquer badeira ou qualquer cabaço Para mim, vergonha, era um berimbau Mas quando eu cheguei aqui, fui me aperfeiçoando como se faz um berimbau bom Para tocar ele é coisa fácil Pode ser assim, uma pedra ou uma moeda Mas eu prefiro a pedra, eu pego a sucar xixi Por dentro da mão Uma vareta Essa coisa da capoeira com a música, com o berimbau, com o instrumento, com o canto, com brincadeira Olha o que é isso aí, uma luta? Não, isso aqui é uma variação dos angolas O negro sempre teve essa capacidade de disfarçar a luta em dança, em brincadeira, em variação Foi o que salvou a capoeira E aí cada um tem sua música, tem sua musicalidade própria, tem uma coisa legal que toca no ritmo, outros toca em outro E aí ajuda para o atleta, o atleta capoeira, ficar mais estimulado Eu tenho orgulho de dizer que eu sou capoeirista Eu sou engenheiro civil, eu larguei tudo para viver de capoeira há muitos anos Entendeu? Então eu tenho orgulho de dizer que eu sou capoeirista, eu trabalho com capoeira E a capoeira também está influenciando o mundo de alguma forma Todas as classes sociais, vários países que tem uma outra cultura totalmente diferente da nossa E a capoeira está lá invadindo esses espaços e ajudando as pessoas O escravo sofria muito e a tendência natural era se defender sem armas A capoeira primitiva, por exemplo, era uma capoeira que tinha poucos movimentos Mas que tinha que ser movimentos decisivos Então o capitão do mato, por exemplo, quando saia atrás de um escravo, ele ia no cavalo e armado Então o capoeirista tinha que ter movimentos que conseguisse derrubar o cara E vencer o cara com uma desvantagem terrível Um capoeirista que não tem uma ginga boa, ele não é um bom capoeirista Todo bom capoeirista tem uma ginga legal Se ele não tem uma ginga boa, ele está fazendo um cara até mal feito Nós trabalhamos com três tipos de golpes Os golpes de linha, os golpes frontais circulares e os golpes giratórios Nós vamos começar com um martelo Que é um golpe de linha, um golpe frontal e um golpe traumatizante Muito legal, você vê que ele tem a trocada de braço A mecânica de trocada de braço é importante Ele vai fazer agora um golpe frontal circular Que é a meia lua de frente Ele vai fazer agora um golpe giratório É armada Pinaúna vai saindo e esquivando e já vai batendo uma chapa de frente Abusado esquivou, cobriu e chutou Estou na queixada, eu fui esquivando e entrando em chapa giratória E a capoeira tem um fenômeno muito diferente de muitas outras lutas Que são as quedas É chamado tesoura de cintura Ele desponta um golpe, eu vou esquivando e já vou entrando no golpe dele Mas já despontando uma queda Entrou, fez a projeção da tesoura de joelho Eu entrei na cruz e fiz a banda em cima dele Entrou na ponteira, eu esquivei e entrei na banda traçada em cima dela Ele entrou, eu fui, já puxei e já entrei direto com a vingativa com boca de cal E agora pessoal, anunciar a grande final do torneio forte da capoeira Giração do que? Ilane do Guerreiro Agora anunciar aqui, girassol Ilane E essa vencedora é girassol, galera Tu é girassol, tu é girassol Tu é girassol, tu é girassol Caianguinho do Engenho Juracido Guerreiro Yeah Letra Go 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 E agora, pessoal, anunciar o vencedor da categoria masculina. E esse vencedor foi Baianinho, galera! Muito antes de alguém apostar uma corrida ou jogar uma bola numa cesta, já existiam duas pessoas nesse planeta que lutavam e uma outra que assistia. Não importa sua cor, que língua você fale ou de onde você é, nós somos todos humanos e a luta está no nosso DNA. A luta é o esporte mais antigo da Terra e ela ainda cruza todas as fronteiras para emocionar o mundo todo.